Ao vivo, sejam muito bem-vindos à aula de número 7 do Projeto Live Federal. Eu sou o professor Bruno Zappieri, juntamente com todo o time Supremo. Nossa, opa, puxei aqui, quase caiu tudo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre direito constitucional, direito administrativo. Eu estou trazendo para vocês conhecerem, muitos já estão conhecendo, mas muitos ainda não o conhecem. Um grande talento da nova geração de professores do Supremo. O Supremo sempre teve, na sua essência, na sua veia, a ideia de revelar novos talentos. Eu, junto com meus sócios, sempre pensamos que dar oportunidade a novos talentos é fundamental para a construção de um curso preparatório bacana, jovem, um curso preparatório antenado no que a galera hoje quer. E a gente já teve a oportunidade de revelar excelentes professores para o mercado. Muita gente boa começou no Supremo. A Elisa e o Murilo começaram no Supremo, aulas efetivamente em curso preparatório. A Flavinha começou no Supremo. O Chiquinho começou no Supremo. O Cris Gonzaga, de certa forma, também começou no Supremo. Enfim, muita gente boa. A Renatinha começou praticamente também no Supremo. Muita gente boa foi revelada no Supremo. A Carol Máximo. Agora ele, o Vitor Matos. Mas antes de chamar o Vitor, vamos só dar uma passada geral. Sei que a galera está chegando. Vamos encaminhar essa live aí. Hoje é o sétimo dia de live consecutivo às oito da manhã. Dá uma sacada na olheira do camarada. É sétimo dia, mas nós vamos junto até o dia da prova, levando vocês à aprovação rumo à ANP. Então encaminhe essa live aí para os seus colegas. Isso, marca a galera aí que vai fazer prova domingo. Use esse triângulozinho, gente. Aqui, no canto da tela direito, está vendo um triângulozinho, tipo um aviãozinho de papel? Encaminha isso aí por direct para os seus amigos que vão fazer prova domingo. Porque hoje o bicho vai pegar aqui. O Vitor vai trazer muita coisa legal. Então, eu queria dizer para vocês que hoje deve ser um dia de fortes emoções. Eu não sou de ativar gatilho de ansiedade, mas eu trabalho muito com a realidade. Ontem a PF falou que vai ter prova domingo. Soltou um comunicado lá no site do Sebrasp. Que era uma coisa que eu tinha falado na quarta-feira passada. Quem me acompanha aí deve se lembrar da minha live de quarta-feira passada. Né, Luiz? Eu falei com todo mundo o seguinte. Olha, galera, eu apurei, levantei, corri atrás. E a PF não vai adiar administrativamente essa prova. Cantei a pedra há mais de uma semana. Trouxe com exclusividade essa informação aqui para vocês no Instagram. E dito e feito. Ontem a PF falou, não, vamos adiar. A prova está confirmada. Agora, por que eu acho que hoje pode ser um dia de fortes emoções? Porque tem ações propostas. O MPF mesmo publicou ontem no Instagram dele. Eu até republiquei nos meus stories. Quem me acompanha sabe. Que foi proposta a ação. Só que é aquilo. A gente pode ter uma decisão liminar hoje? Pode. Mas a AGU vai recorrer. Então, eu não quero ninguém aí se desmobilizando. Porque na eventualidade de termos uma suspensão do concurso hoje, galera, eu já estou dizendo de véspera. E falei isso na quarta passada. Estou sendo repetitivo. A AGU está preparada para recorrer. Tá bom? Então, galera, a AGU vai recorrer, seja qual for lá, se houver, desculpa, lógico, uma decisão de suspensão nas ações propostas pelo MPF. É. O Fran, você está falando aí, né? O Fran, te escolhe. Não julgou nem no primeiro grau. Vai ser apertado esse debate aí. Mas eu queria lembrar que a experiência nos ensina. E em março, quando a gente teve lá a prova de delegado Pará, nós tivemos um sofrimento até sábado à tarde. Ah, e o Bruno está fazendo terrorismo? Não. O Bruno está trazendo a realidade desta bagunça que virou concurso no meio da pandemia. Então, lá no Pará, vocês hão de se lembrar, nós tivemos uma decisão na sexta, de primeiro grau, aí sexta à tarde. Sexta à noite, saiu uma decisão do TJ do Pará. E aí, nós tivemos, no sábado, uma reclamação, se não me falha a memória, ao STF. E o FUCS, às duas da tarde do sábado, ele suspendeu a prova de polícia militar do Pará, que seria no domingo, e a prova da polícia civil, que seria na outra semana. Então, a gente já viu essa novela acontecer. Ah, Bruno, pode acontecer na PF? Pode. Qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? Se manter focado naquilo que lhe cabe fazer. Então, eu não quero aluno meu me mandando hoje, direct, Ai, Bruno, saiu a liminar, não vai ter prova. Eu vou falar assim, eu falei, vai recorrer. E o que o TRF vai decidir? Eu não sei. E o STJ vai chegar nele? Eu não sei. Vai direto para o STF, Bruno? Qual a sua opinião? Eu não sei. E se for para o STF, o que acontece? Depende com quem cair. Vai cair com o presidente? Vai cair com algum relator sorteado? Eu não sei, gente. Desculpa, eu não sei. Eu sei que você, assim como eu, deve se manter focado na realização das suas revisões. Tá bom? E deixar isso que não, não é administrável por você, bem longe. Beleza? Então, vamos aguardar essa quinta-feira. Hoje, já tem hora H para agente escrivão. Então, se você conhece alguém que vai fazer a prova de agente escrivão, meio-dia, a gente começa ao vivo, diretamente dos estúdios do Supremo, com todo o time Supremo. Montamos uma estrutura maravilhosa. Vai ser um evento online e ao vivo bem legal. Quem não puder assistir ao vivo, assiste depois. O Hora H não tem problema nenhum, tá bom? Porque é delegado de Polícia Civil aqui em Minas e começou a dar aula com a gente, tanto no portal Carreira Militar, quanto também no time Supremo. Fala, meu gato. Como é que você tá? E aí, Brunão? Tudo certo? Essa semana tá frenética, hein? Nossa, cara, live de manhã e de noite. De manhã e de noite. De manhã e de noite. Imagino que esteja cansado pra cacete. Tô um pouco cansado, mas, cara, é aquilo. É gás final, né? Eu tô no mesmo ritmo do concurseiro. Se tá todo mundo dando gás, se tá todo mundo dando gás, por que eu não posso dar, não é verdade? Mãos dados para os alunos. Mãos dados. O Rogério falou uma coisa, Rogério Greco, na live de anteontem à noite, não sei se você acompanhou, depois dá uma... Tá lá no YouTube, viu, gente, essa live com o Rogério. Ele falou, cara, se você for fazer uma coisa, faz o seu melhor. E é isso mesmo, cara. Exatamente. Se a gente se propõe a fazer uma coisa, faz o seu melhor, não faz meia boca, não. Meu pai sempre falou, se for fazer de meia boca, nem faz. É, nem faz, cara. Melhor nem fazer. É isso, tem que ter... Pode até não alcançar a excelência, mas tem que buscar a excelência, né, cara? Exatamente. E por falar em live, e por falar em live, Vitor, ontem também teve a live do Saraiva. Eu vi, foi sensacional. Cara, a live do Saraiva ontem, o delegado Saraiva, aí, superintendente da PF no Amazonas, cara, ele falou tanta coisa legal, né, Vitor? Tem uma realidade que a gente não vê, a gente não tem consciência, a situação do ouro, 35 quilos de ouro apreendido, mercúrio nos rios, a gente não tem noção de como funcionam as coisas. Foi muito bacana. E outra, né, cara, acho que todo mundo que é delegado, como eu e você, e todo mundo que sonha em ser delegado, tem que assistir aquela live, né, cara? Porque ele fala muita coisa correta sobre a função do delegado de polícia. Eu não coloquei ela no YouTube, não, mas vou tentar colocar hoje, pelo menos um dia. Ficou muito bacana, eu adorei. E já tá lá na área, né, cara? E já tá lá na área também do aluno, né, cara? Já tá lá na área do aluno também da posse. É, da matriculosa. Matriculou na posse. Isso aí. Ô, Vitor, vão trabalhar, cara? Então, primeiro, né, que você é ex-aluno do Supremo. Conta pra galera que foi bom. Sou ex-aluno. Foi bom estudar no Supremo? Conta o fim da sua jornada só pra dar aquela motivada faltando três dias pra prova. A Flávia matou algumas questões de administrativo da prova delegado Minas. Então, assim, sou muito grato ao time Supremo de uma forma geral. No simulado da prova oral também, ajudou demais. A pressão colocada ali, principalmente pelo Murilo, que acaba denotando o que acontece na prova, né? Aquela pressão examinadora ali em cima de você. Então, é muito importante pra você sentir ali, ter uma mínima noção de como é. Porque uma coisa é você estudar, você ficar em casa estudando, e outra coisa é a pressão do ambiente, o examinador ali. Então, assim, ajudou demais. Ajudou demais pra prova. Show de bola. Então, aqui, ó, um ex-aluno do Supremo, que hoje é delegado de polícia, e também já tá começando a dar aula. Ou seja, é vocês amanhã, hein, galera? Então, vamos juntos. É isso aí. Ô, Vitor, você separou, então, algumas dicas de administrativo e constitucional. Galera, vocês estão percebendo que eu trouxe principalmente as matérias que mais vão ser cobradas. E as matérias também que são comuns, tanto na prova de agente, de papi, de escrivão, e na prova de delegado. Também na prova de delegado, porque vamos ter questões discursivas também. Então, aqui nas nossas lives, a gente pode matar a questão tanto da prova objetiva, de certo e errado, quanto da prova discursiva, especialmente da discursiva de delegado. Então, eu pedi pro Vitor pra separar, né, Vitor, algumas decisões recentes de administrativo e constitucional que com certeza estarão ou na objetiva ou na discursiva. Não é isso, velho? Como a Flávia e o Gustavo já tiveram essa pegada mais doutrinária, pra gente municiar os alunos com doutrina, lei e jurisprudência, eu peguei os precedentes de 2021, aqueles 30 dias antes da prova, né, que tá no edital, e de 2020. Alguns de 2019, mas que tem alguma pertinência ou com a nossa conjuntura, que pode cair na prova. Mas principalmente 2021 e 2020. Vamos começar? Bora, meu querido. Já até fechei os comentários, no final eu abro de novo. Bora lá. Show de bola. Primeira dica. Informativo... Vamos começar com administrativo. E, Bruno, te pedi pra quando estiver assim mais ou menos na metade da live você me avisa, senão a gente vai ficar só falando de administrativo aqui, tá? Deixa comigo, irmão. Bora. Informativo 1012 do STF 2021 e análise conjugada com a súmula 633. Inclusive, a Flávia citou essa súmula aqui na live. Súmula 633 do STJ de 2019. Vamos começar pela súmula. Súmula 633 diz que a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, pode ser aplicada em caráter subsidiário aos estados e municípios que não tenham legislação própria. Principalmente no prazo lá do artigo 54 de cinco anos pra que a administração pública no controle interno anule os atos administrativos e legais por meio da autotutela. E por que você tem essa aplicação subsidiária? Porque o Brasil adota a forma de Estado-Federação. Então, o país, o Brasil é soberano e todos os entes federativos são autônomos. E vem no contexto da autonomia a descentralização política do poder e a capacidade de auto-organização, capacidade de editar as suas próprias leis. As próprias leis que versam sobre o processo administrativo. Beleza. Então, por isso, é uma aplicação subsidiária. Aí vem o STF nesse informativo de abril desse ano e afirma que a lei estadual que consagra um prazo decadencial de dez anos pra administração pública anular os atos administrativos no controle interno é inconstitucional. E por quê? Porque haveria uma ofensa ao princípio da isonomia. Por exemplo, o Estado de São Paulo podendo anular os atos administrativos em dez anos o Estado do Rio de Janeiro em cinco o Estado de Minas Gerais em cinco então isso feriria a isonomia entre os entes federativos. Então, regra geral todos os entes federativos estão submetidos ao prazo decadencial de cinco anos pra que se proceda a anulação dos atos administrativos ilegais na auto-tutela no controle interno. Ultrapassado esse interregno com validação involuntária do ato administrativo. Decisão um pouco criticável porque isso fragiliza o Pacto Federativo e essa capacidade de auto-organização dos entes federativos. Mas pode cair inclusive uma prova discursiva isso, né? Então, tem que tomar cuidado. Beleza? Boa. Essa é a primeira decisão. Segunda decisão também, imagino, caindo até mais em uma prova discursiva do que na prova objetiva. Acordo de não-perseguição cível informativo 686 do STJ. Então, informativo 686 de 2021 também. O que o STJ decidiu aqui? Em um breve contexto. Entendimento clássico da doutrina e da jurisprudência. Não seria possível transacionar, celebrar acordos nas ações de improbidade administrativa. E por quê? Primeiro, não se admitiria transação com a probidade administrativa. Segundo, que a doutrina gosta de chamar de pedra de toque do direito administrativo, que é a indisponibilidade no interesse público. Então, isso inviabilizaria por completo os meios, não alternativos, os meios adequados de solução consensual de litígios. Afastaria e o artigo 17 para a primeira previa isso expressamente da lei de improbidade da lei 8.429 de 92. Acontece que em 2015, nos idos de 2015, foi aditada uma medida provisória que afastou essa proibição. Então, ali foi o primeiro instrumento a admitir transações nas ações de improbidade. Só que ela caducou, ela não foi apreciada no prazo de 120 dias pelo Congresso e a redação originária voltou a produzir os seus efeitos. Agora, em 2019, lei 13.964, no pacote anticrime, alterou a lei de improbidade. Os artigos 17, parágrafo 1º e parágrafo 10º-A, expressamente, admitem a celebração de acordos de não perseguição cível na improbidade administrativa. Então, isso de forma expressa passa a ser possível. E aqui, para a gente municiar os alunos, a gente deve lembrar também que mesmo antes do pacote anticrime, a resolução 179 de 2017 do CNMP, então anotem, resolução 179 de 2017 do CNMP, admitia acordo de não perseguição cível em improbidade. E a gente pode lembrar da própria lei de mediação, a lei 3.140 de 2015, que previa a possibilidade de se ter uma conciliação, uma mediação envolvendo a administração pública. Então, indiretamente, estava se dando um sustentáculo para transações na improbidade. Beleza, feita essa introdução, o que o STJ decidiu aqui? O STJ afirmou que esse acordo de não perseguição cível pode ser celebrado, inclusive, em fase recursal. Então, imagina a hipótese em que o MP promove uma ação de improbidade, o indivíduo é condenado, e em sede recursal ele pensa, vou celebrar um acordo. Pode, pode, plenamente possível. E aqui, se o aluno não leu esse precedente, ele pode acabar se confundindo. E por quê? A NPP, Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A do CPP, o STJ se manifestou sobre a retroatividade por ser uma norma híbrida, material e processual, e falou que o ANPP se restringe à persecução penal pré-processual, justamente para evitar a deflagração da ação penal. Então, a retroatividade do NPP se restringe aos fatos que ocorreram e que não haviam, não se tinha uma denúncia recebida. Então, entrou em vigor o pacote anticrime, já tinha a denúncia recebida, não se admite à NPP. Então, faça uma distinção, Acordo de Não Persecução Penal, etapa pré-processual, somente. E não retroage? Retroage apenas para os casos envolvendo perseguição penal pré-processual, o inquérito em curso. Aí pode. Já foi oferecida ou recebida? Oferecida e recebida. Recebida. Recebeu a denúncia, não mais se admite à NPP. Agora, Acordo de Não Persecução Cível, mesmo em grau recursal, pode celebrar. Então, faça uma distinção. E mesmo para fatos que ocorreram antes do pacote anticrime, ou seja, haveria uma retroatividade do Acordo de Não Persecução Cível. Ele seria retroativo porque se você aplica em sede recursal, a gente imagina que o fato tenha sido antes de 2019. Exatamente. Se você pensar na quantidade do judiciário, então poderia ter uma retroatividade. Isso aí é legal, hein, galera? A aplicabilidade retroativa é de ambos, do Acordo de Não Persecução Cível e do Acordo de Não Persecução Penal. Só que o Não Persecução Penal se restringe às hipóteses em que não tem a denúncia recebida. Se quando entrou em vigor o pacote anticrime e a denúncia já foi recebida, afasta, não cabe mais. Beleza? Show de bola. Essa é boa. E o STJ confirmou essa questão do ANPC no 686. No informativo 686 desse ano, 2021. Opa, essa é boa, hein, cara? Essa é boa. Essa é boa de administrativo. E do ANPP, a retroatividade do ANPP está no informativo 683. Então, o ANPP 683 e o Acordo de Não Persecução Cível 686 do STJ. 683 do STJ e 686 do STJ. Dois informativos informativos recentes recentes e que podem estar na prova do SEBRASP com certeza, hein, galera? Sensacional. Então, essa dica foi top, cara. Essa é ótima para cair. Inclusive, como a questão, como você falou, discursiva numa prova de delegado, abordando essa questão da retroatividade, né? Exatamente. A questão, a lei híbrida, material processual, retroagir, isso tem cara de prova. Tem cara de prova. Terceiro informativo, 996 do STF. Esse eu também acho que cai. Se não cair na objetiva, cai na discursiva. Delegabilidade do exercício do poder de polícia. O poder de polícia pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito privado ou não. Eu vou também perder um tempinho aqui porque eu acho que isso pode cair numa prova discursiva. Entendimento clássico. Não poderia delegar o poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado. E por quê? Dois fundamentos básicos. Primeiro, o princípio da isonomia. Se eu permito que uma pessoa jurídica de direito privado exerça o poder de polícia em relação a outras pessoas jurídicas de direito privado, outras pessoas físicas de uma forma geral, eu coloco elas em situação de desigualdade. Então, eu trato pessoas iguais de forma desigual, viola o caput lá do artigo 5º da Constituição Federal. Primeiro fundamento. Segundo fundamento. Não seria possível delegar para pessoas jurídicas de direito privado o exercício de uma atividade típica do Estado, que envolve, não raro, o emprego da força. Porque o poder de polícia tem a característica da autoexecutoriedade, o Estado pode implementar as suas vontades, inclusive com o emprego da força. Então, não seria razoável que o poder de autoridade, o poder de império do Estado fosse delegado para PJs de direito privado. Entendimento clássico da doutrina. Uma segunda corrente que também ganhou muito peso, diversas informativas, diversas decisões do STJ nesse sentido, seria de que o consentimento de polícia e a fiscalização de polícia seriam delegáveis. E aqui uma observação. O poder de polícia se visualiza, se vislumbra no âmbito do ciclo de polícia, que é uma teoria criada pelo professor Diogo de Figueiredo lá do Rio de Janeiro. Então, você tem a ordem de polícia como primeira fase, consentimento, fiscalização e sanção de polícia. E o STJ entendia ser possível a delegação do consentimento e da fiscalização, porque teria uma natureza instrumental. Agora, a ordem de polícia que envolve a criação das normas jurídicas que restringem direitos e liberdades não poderia delegar e a sanção de polícia aplicar punições também não poderia. E veio o STF em informativo 996 e afirmou que é sim possível a delegação do poder de polícia para pessoas jurídicas e direito privado desde que alguns requisitos sejam observados. Quais sejam? lei. Essa delegação deve ser feita por meio de lei para uma entidade da administração indireta. Então, aqui a técnica da descentralização administrativa. Então, a gente pode citar a sociedade de economia mista, empresa pública, uma fundação estatal de direito privado, de capital social majoritariamente público. Então, isso basicamente se aplica à sociedade de economia mista que tem participação acionária particular, que exerçam uma atividade típica de prestação de serviços públicos em regime não concorrencial. Então, esses são os requisitos. Lei, entidade da administração indireta, capital social majoritariamente público, no exercício de uma atividade típica na prestação de serviços públicos em regime de monopólio, regime não concorrencial. E o caso concreto, inclusive, foi aqui de BH. Foi a BH Trans, que aplica multas. E ela realmente aplica, porque outro dia eu estava gravando no Supremo, quando eu voltei e estava um bilhete premiado no meu carro, da BH Trans. Então, ela, infelizmente, levei uma multa, saindo dos estúdios do Supremo. Então, esses são os requisitos. E aqui, já adiantando uma pergunta que provavelmente o pessoal faria no final. não pode delegar a ordem de polícia, editar leis, normas jurídicas, só o pessoal jurídico é direito público, que restringem direitos, liberdade. Agora, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia pode ser delegado a pessoas jurídicas e direito privado, desde que esses três, esses três, desde que todos esses requisitos estejam presentes no caso concreto. Então, numa prova discursiva, citem as correntes, mas, evidentemente, adotem o entendimento da STF. Boa. E eu queria lembrar, Vitor, complementando a sua fala, que como eu destaco na minha aula de atribuições da Polícia Federal, a Polícia Federal, galera, exerce uma série de atividades para além da Polícia Judiciária. Atividades que são atividades de polícia administrativa, atividades que, eminentemente, estão muito mais vinculadas ao direito administrativo em si do que ao processo penal. Então, a galera fica nessa ideia. Ah, o delegado federal só trabalha com penal. uma grande bobagem, gente. O delegado federal vai trabalhar muito também com o direito constitucional e o direito administrativo. Demais. Especialmente nas questões ligadas ao exercício de uma polícia administrativa. Vou lembrar algumas aqui para vocês. Controle de produtos e insumos, percussores de drogas, o controle de produtos químicos, o CPQ, controle de produtos químicos, é uma atividade da Polícia Federal. A questão da polícia de migração, o controle migratório, a questão de emissão de documentos de viagem, todo mundo já tirou um passaporte aí, certa vez na vida, na Polícia Federal. A questão ligada à segurança privada, toda segurança privada no Brasil, ela é administrada, fiscalizada pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal pode impor multas, sanções, que estão na Lei 7.102, que é uma lei expressa, 7.102, uma lei expressa no edital de agente, de escrivão e acho que de papo também. Isso é uma função de polícia administrativa. Então, a Polícia Federal vai fazer fiscalização em curso de vigilante, a Polícia Federal vai fazer fiscalização em empresas de transporte de valores, de segurança privada, vai fiscalizar banco, vai fiscalizar shopping, para ver se aquelas pessoas que estão ali fazendo o trabalho de vigilante estão ou não dentro da lei, cumprem ou não os requisitos determinados pela lei. Ou seja, nós estamos dizendo aqui, né, Vitor, que por essa decisão do 996, se houver uma lei permitindo que a Polícia Federal faça a delegação desse serviço para uma, até anotei, uma entidade integrante da administração indireta, com capital majoritariamente público, que seja prestadora de serviço público em regime de monopólio, sem concorrência, a Polícia Federal pode pensar em fazer essa delegação nos termos desse informativo 996 do STF. Então, galera, Polícia Administrativa é um tema que vai cair em agente, escrivão e papi e vai cair em delegado e a gente destaca muito isso na nossa aula de atribuições da PS. É, principalmente, distinção entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária também pode cair. Tenho certeza que os professores deram isso nos cursos. Foi até questão da sua prova de delegado, não foi? Foi. Foi questão da sua prova de delegado. Eu lembro. Delegado de mim. É muito boa. Brunão, quarta, aqui não é decisão, uma súmula. A súmula do STJ de 2021, será que cai? Hum, certeza, mano. 2021. Imprescritibilidade das ações indenizatórias, seja por dano material, seja por dano moral, decorrente de perseguição política praticada durante o regime militar, durante a ditadura militar. Então, isso é uma forma de efetivar a dignidade da pessoa humana. Se você sofreu danos materiais ou morais provenientes de perseguição política durante o regime militar, a ação indenizatória é imprescritível. E por quê? Efetivação da dignidade da pessoa humana. E aqui, a gente pode fazer aqui um breve resumo do que o STF e o STJ entendem que é imprescritível e o que é prescritível. Vamos lá. Ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa. Imprescritível. Reparação de danos ambientais. Imprescritível. Aqui, efetivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, e essa súmula 647 do STJ que consagrou a imprescritibilidade quando a causa de pedir for essa perseguição durante a ditadura militar. Agora, não confundam. Ato culposo de improbidade administrativa. É possível? É possível. O artigo 10 da lei 8.429 prevê os atos de improbidade que geram prejuízo ao erário também na modalidade culposa. Prescritível. Um ilícito qualquer. Prescritível. Se eu no meu carro particular por imprudência e negligência acabo colidindo com uma viatura policial gerando um dano. É um ilícito qualquer praticado contra o Estado prescritível. E decisões do Tribunal de Contas que eventualmente apliquem multas também prescritível. Então tem que fazer essa distinção porque em uma prova principalmente em uma prova objetiva pode cobrar aqui uma pegadinha que você caiu na casca de banana. E essa súmula que você citou que é a súmula nova qual que é? Meia? 647 da STJ. 647. Galera, isso é um entendimento antigo. Essa é aquela súmula que nos surpreende o total de zero pessoas. Porque o STF já fala isso há bastante tempo com base no artigo 8º da DCT da Atos de Exposições Constitucionais Transitórias que fala da anistia e da possibilidade de reparação de perseguições políticas, tortura, morte. Então se hoje você descobre que seu avô vem em documentos que provam que ele sumiu na época da ditadura e foi perseguido, mesmo hoje, quase 40 anos depois do fim da ditadura, você pode entrar com uma ação de reparação contra a União e essa pretensão reparatória não se submete à prescrição. Esse é um entendimento antigo, tem lei que regulamenta esse tema, então o STJ aqui choveu no molhado, então não fica com aquela visão limitada de mas é 2021, acho que não cai não. Galera, isso é um posicionamento já bem antigo e o STJ simplesmente refrescou a nossa memória a respeito disso. Com certeza, eu acredito que súmulas recentes têm grande chance de cair. Eu no sábado eu leria súmulas. Exato, é isso que eu ia falar, sábado, sábado de prova, eu sempre lia súmulas, STF, STJ. Sempre, cara. Era a minha forma de estudar. Vamos lá, próxima temática com a segurança pública. Informativo 993 do STF. 993 do STF. Fuga de preso. se o preso foge do estabelecimento prisional e dois meses depois comete um crime, tem ou não responsabilidade civil do Estado? Não. Então, regra geral, o Estado não responde por danos causados por pessoas que fugiram dos estabelecimentos prisionais. E por quê? Porque, muito embora se adote a teoria do risco administrativo, uma responsabilidade civil objetiva do Estado, não é uma teoria do risco integral como regra geral. Então, é plenamente possível que o Estado alegue e comprove, o ônus da prova é dele, excludente do nexo causal como fato de terceiro. Fato exclusivo de terceiro é esse caso. Agora. Ou seja, excluindo o nexo, não há nexo de causalidade. Não foi a conduta do Estado que provocou aquele dano do foragido. Então, se não há nexo, não há responsabilidade civil. Agora, o que o STF acaba excepcionando, ele afirma expressamente que se o crime for praticado no momento da fuga, ou seja, se há um nexo de causalidade entre a fuga e a conduta delituosa, aí sim surge a responsabilidade civil do Estado por omissão. Se ele fugiu ou o muro assaltou, tem responsabilidade civil. Tem o carro da pessoa ali para garantir a fuga, né? Exatamente. Essa é uma decisão mais simples, mas tem que saber. E essa decisão também do STF, ela já é... Também batida. O STJ já decide assim há bastante tempo, eu até falo disso, cara, nas minhas aulas de responsabilidade civil também, mas é boa essa 993. É, 993. Sexta decisão também bem relevante. Essa aqui é contra-intuitiva, então se você não lê o informativo, você pode acabar errando. Alteração de data e dia de prova. Os tribunais superiores estão pacificados no sentido de que TAF, curso de formação, nada se altera, salvo nos casos de gestante e lactante. A única possibilidade de alteração seria gestante e lactante. Agora, nesse informativo, o STF afirmou que o candidato pode obter o direito à realização da prova em dia e horário alternativo, ou seja, em dia e horário alternativo do que está previsto no edital, se preencher alguns requisitos por motivos de convicção religiosa. Quais são esses requisitos? Desde que isso não acarrete um ônus desproporcional para a administração, desde que haja uma razoabilidade na alteração e, evidentemente, desde que preservado o princípio da isonomia entre os candidatos. Não pode prejudicar a isonomia entre os candidatos. Preenchidos esses três requisitos, a administração irá fundamentadamente se manifestar no sentido de admitir ou não essa alteração para um candidato específico do dia e da hora da prova do concurso público. Beleza? Essa é ótima do Sebráspio Cobrara, bem a cara do Sebráspio Cobrara e quem lê o edital, o edital já traz essas ressalvas também, quem lê o edital de cabo a rabo, coisa que pouco candidato faz, tem umas dúvidas que chega para mim no direct, velho que eu falo, velho, está no edital, você vai fazer o concurso e não lê o edital. Não lê o edital mínimo, é o mínimo é lê o edital. É o mínimo, mas muito disso que você falou está lá repetido no próprio edital, inclusive a ressalva para gestante lactante. Tem a ressalva expressa para gestante lactante? Salvo engano, tem sim, cara. Vamos lá então, sétima decisão, essa também um pouco contraintuitiva se a gente fizer um paralelo com o direito penal, informativo 678 do STJ. Então, informativo 678 do STJ que versa sobre improbidade administrativa. O que o STJ decidiu aqui? pouco importa o cargo que está sendo ocupado pela pessoa no momento do trânsito em julgado da ação. Se há a propositura de uma ação de improbidade administrativa e o indivíduo é condenado com trânsito em julgado, inclusive a sanção de perda do cargo lá no artigo 12 da lei 8.4.2.9.92 ele perderá o cargo que estiver ocupando ainda que no momento da prática do ato de improbidade administrativa ele ocupasse cargo diverso. E por que o STJ assim decidiu? Porque você busca retirar dos quadros da administração pessoas inidôneas, pessoas improbantes. Então, não é do interesse que pessoas que não tenham uma compatibilidade com o exercício da função, que violam o princípio da moralidade permaneçam nos quadros da administração pública. Agora, Vitor, por que isso é contraintuitivo? Porque no direito penal, um dos efeitos acessórios, um dos efeitos secundários extrapenais da condenação lá no artigo 92 inciso 1 é a perda do cargo. Perda do cargo essa que não é automática, salvo no crime de tortura. O artigo 1º parágrafo 5º da lei de tortura prevê expressamente a perda do cargo como efeito acessório da sentença penal condenatória. mas nas demais modalidades de crime não é automático e os tribunais superiores estão pacificados no sentido de que a perda se restringe ao cargo ocupado no momento do crime. Então, se por ocasião da sentença penal condenatória com trânsito em julgado ele ocupar cargo diverso, não vai perder. Salvo se houver uma correlação entre as atribuições do cargo anteriormente ocupado e o atual, gerando um risco de reiteração deletiva. Do contrário, não perde. isso é bom, o cara era agente, aí foi lá, se envolveu numa questão dessa, aí pediu exoneração, passou em outro concurso de analista judiciário, não tem nada a ver, né? Não perde. E o mesmo fato pode gerar repercussão no âmbito penal e no âmbito civil administrativo, independente das instâncias. então nesse mesmo fato na esfera penal ele poderia não perder o cargo porque não tem nada a ver, mas por força da improbidade ele ia perder porque perde o cargo que ele está ocupando no momento do trânsito em julgado, pouco importa. Então é um precedente bem interessante. 6,7,8 esse? 6,7,8 do STJ. Show. Isso é bom mesmo, cara. Isso aí é até uma questão discursiva aí de administrativo, pode ser super relevante, cara. Bem interessante. E pra gente concluir administrativo, depois no final se der tempo eu separei outros, mas o principal... Tá certo, tiro na metade, viu? Você tá no timing, velho. Eu separei outras decisões, se no final se der tempo a gente passa por elas. Boa, vamos lá. Aqui em razão da nossa conjuntura, é uma decisão, acho que todo mundo já deve estar sabendo, que diz respeito à privatização de estatais. Eletrobras aí discutindo no Congresso Nacional, MP aprovada, então eu acredito que em razão da conjuntura talvez isso caia na prova. A privatização da estatal de per si, da sociedade economia mista ou da empresa pública. Licitação e autorização legislativa. Tanto é verdade que a privatização da Eletrobras está no Congresso Nacional. Agora, controladas e subsidiárias, você não precisa de licitação de autorização legislativa. Só a observância dos princípios reitores da administração pública. Então tem que ter um processo ali seletivo simplificado, para observar a impessoalidade, uma proposta mais vantajosa para a administração, mas você não precisa de licitação, nem tampouco de autorização legislativa. Isso consta do informativo 943 do STF. 943, privatizações. E o informativo 1004 desse ano acaba reforçando essa ideia. E por quê? Bom, para fins de criação dessas entidades da administração indireta, você precisa de uma lei específica. Seja para criar as pessoas jurídicas de direito público, seja para autorizar a criação das pessoas jurídicas de direito privado que são criadas com o registro do ato constitutivo. Acho que é o artigo 45 do Código Civil, se eu não me engano. Agora, então, lei específica. Mas para privatizar, você não precisa de lei específica. Basta que aquela estatal seja incluída no programa, na lei que veicula esse programa de desestatização. Então você afasta o princípio da simetria das formas. para criar lei específica. Para privatizar, basta a inclusão nessa legislação genérica. Salvo se a lei específica que criou ou que autorizou a criação exige. Se ela expressamente diz que precisa de uma lei específica para privatizar, aí você tem que observar. Do contrário, afasta. Só incluir no programa geral de desestatização, já é suficiente para poder tacar o pau e leiloar as ações para o campo privado. Show de bola, cara. Então, informativo 943 e 1004 do STF. Galera, eu repito, quem está fazendo aqui a live federal gratuita e está matriculado no Hora H, o nosso time de conteúdo está preparando um PDF com todas as dicas que foram dadas na live federal. Hoje é o dia 7. Então, fica atento aí quem está inscrito no Hora H, porque nós vamos colocar amanhã na sua área do aluno um PDF especial com todas as dicas que os professores do time supremo deram aqui na live federal. Isso que é tá, né, Victor? De mãos dadas para a aprovação. Exatamente. É o lema do Supremo. Vamos para o Constitucional, então? É o lema do Supremo. Vamos para o Constitucional. Informativo 986 do STF 2020. Essa questão também, para mim, tem cara de prova. Pode cair em Constitucional, em Penal, em Processo Penal, aí fica a cargo lá da SESP e do SEBRASP. O STF declarou a constitucionalidade do artigo 48, parágrafos 2º e 3º da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Isso também é muito contraintuitivo. Se, eventualmente, uma pessoa, né, for encontrada usando drogas, né, o 28, em tese, você não tem flagrante, a Lei 9.099 afasta flagrante, mas ele pode ser capturado em flagrante, que é a primeira fase do flagrante conduzido, o que você imagina? Que ele é capturado em flagrante, ele é conduzido à autoridade policial. Não. Em tese, na prática, você não vê isso, né, mas em tese, a condução da pessoa é para o juiz. E o juiz que vai lavrar o TCO e o juiz que vai expedir as guias para os exames periciais, exame definitivo de drogas, etc. E somente se não houver juiz é que isso fica nas mãos da autoridade policial. A princípio, é uma atribuição investigativa da PC, da Polícia Civil? É. Mas se houver uma conexão incontinência do 28 com o crime de competência da Justiça Federal, isso pode ir para um delegado federal. Então, tomem cuidado. E aqui, quais são os argumentos do STF? TCO, muito polêmicos pelo menos, né? TCO não seria procedimento investigativo, procedimento investigatório. Então, não haveria ofensa ao artigo 144 da Constituição Federal. O juiz poderia lavrar o TCO. E dois, isso não ofenderia o sistema acusatório, artigo 1º A do CPP, e nem tampouco a imparcialidade do magistrado. Eu, particularmente, acho estranho o magistrado que tem que permanecer em uma posição de equidistância poder lavrar o TCO, mas foi com o STF, decidiu. Então, para mim, também tem cara de prova, seja em condicional, seja em penal. É, essa questão, eu acho, ontem até a gente falou um pouquinho de leis de drogas com o seu colega Buki Miller, da Polícia Civil de Minas, e o Buki falou, ele não passou por isso, mas depois alguns alunos me mandaram direct perguntando sobre essa questão. Eu também aposto nesse julgado, acho que foi até da Carmen Lúcia, não foi, cara, se não falha a memória, 986 do STF, foi a Carmen Lúcia que julgou isso aí, eu estou lembrando, e gerou uma polêmica danada, os grupos policiais, todo mundo conversando sobre isso e tal, acho que tem muita cara de prova da PF, essa questão da atuação subsidiária do delegado, vamos colocar assim, na lavratura de TCO por uso de drogas lá do artigo 28 da 11343, essa tem muito cara de que vai cair mesmo, acho que essa nós vamos matar uma aqui, com certeza. Muito cara de prova. Segunda, a outra também que eu acredito que vai cair essa na prova objetiva, os alunos não podem confundir as competências legislativas, competência para legislar e a competência para explorar, informativo 993 do STF. 993 de novo. 993. O STF, a União, tem competência privativa para legislar sobre sistemas de consórcios, sorteios, o que inclui a loteria. Artigo 22, inciso 20 da Constituição Federal. Então competência privativa da União não para legislar sobre sorteios, consórcios. Agora, a competência privativa da União não impede, não obstaculiza que estados e municípios explorem e instituam loterias por meio da sua competência material. Então pode legislar? Não pode legislar, mas pode, por meio da competência administrativa ou material, instituir loterias locais e inclusive regulamentar com base no poder normativo, um dos poderes da administração pública. Então atos normativos e infralegais regulamentando a matéria. Então cuidado, competência legislativa privativa da União, mas estados e municípios podem explorar, podem exercer a competência material ou administrativa para instituir loterias locais. Tinha loteria mineira aqui um tempo atrás, aqui em Minas, tinha loteria mineira, tinha maior propaganda. É, você viu no Mineirão, tinha propaganda, loteria mineira, era bem legal a loteria mineira. Eu não sabia, não. Bora lá, velho. Próxima. Informativo 1000 do STF, informativo 1000 de 2020, CNJ. Por que que eu aposto nesse precedente? Porque tem que... Estou notando tudo, está tudo aqui, ó, velho. É, o seu livro está igual a live, a carna live. A carna live, eu estou notando tudo aqui, meu irmão. Eu aposto nessa decisão porque é um overruling. O STF acabou modificando o seu entendimento. Entendimento clássico do STF. Ações constitucionais contra atos e decisões do CNJ, e tudo que a gente falar aqui em relação ao CNJ se aplica ao CNMP, serão de competência do STF. Então, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, etc. STF. Ações ordinárias, propostas contra atos e decisões do CNJ, primeira instância e justiça federal. Então, era essa divisão clássica. Ações constitucionais STF, ações ordinárias, justiça federal de primeira instância. O posicionamento intermediário em seguida do STF, em que determinadas ações constitucionais ou ordinárias sempre seriam da competência do STF, quando dissesse respeito ao interesse de toda a magistratura, quando a ação proposta impugnasse atos normativos do CNJ. Então, em alguns casos específicos, o STF vinculou essa competência da própria corte em relação a ações que impugnassem atos e decisões do CNJ. E hoje, o que consta desse informativo humil? Toda e qualquer ação proposta contra ato ou decisão do CNJ é da competência do STF. Seja uma ação ordinária qualquer, seja ação constitucional. Então, isso é relevante porque é uma mudança de entendimento. E o STF foi além. E isso que é, até certo ponto, criticável, decisão administrativa do CNJ deve ser cumprida, deve ser observada, ainda que haja uma decisão judicial em sentido contrário, salvo, salvo se essa decisão for proveniente do STF. E por quê? Ora, a partir do momento que eu falo que cabe ao STF analisar ações que impugnem decisões e ações do CNJ, se qualquer outro órgão jurisdicional impugnar uma decisão do CNJ, está usurpando na competência do STF. Claro. Então, não cumpre, cumpre a decisão administrativa. E, além disso, o STF citou expressamente, isso eu não acredito que caia, mas só a atitude de reforço, o artigo 106 do regimento interno do CNJ, que prevê isso expressamente e o STF avalizou, falou que esse dispositivo era constitucional. Então, em razão desse overruling, eu acredito que isso possa surgir na prova. E esse overruling, cara, ele vai num sentido meio contrário ao que o STF tem feito nos últimos anos, que é se liberar jurisprudência defensiva. Exatamente, jurisprudência defensiva, exatamente. E, nesse caso, ele está falando, não, deixa aqui com o papai que nós decide aqui, irmão. Então, tudo que for de CNJ, vai para o STF, só gravar assim, que fica mais simples e direto, né, cara, porque é realmente um overruling interessante, porque está na contramão dessa jurisprudência defensiva, como você muito bem citou. Exatamente. Informativo mil. Mil do STF. Próximo. Informativo 983 do STF, também de 2020. Aqui com pertinência temática, uma pertinência temática com a segurança pública. É possível que os estados, que o poder constituinte derivado, decorrente, que a Constituição do Estado crie novos órgãos de segurança pública? Não pode. O artigo 144 da Constituição Federal é de reprodução obrigatória, é um rol taxativo de órgãos de segurança pública. Então, se eventualmente a Constituição do Estado cria um novo órgão de segurança pública, essa norma estará inquinada da peste da inconstitucionalidade, é inconstitucional por ofensa ao princípio da simetria. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul foi criada a polícia científica, desvinculada da polícia civil. Não pode. Você até pode desvincular a perícia da polícia civil, mas ela não terá o status de um órgão de segurança pública, porque os órgãos estão lá previstos de forma taxativa no artigo 144. Vai ser um departamento de criminalística, como São Paulo se tem, se não me engano. Agora, segurança pública não será. Boa. Segurança pública, galera, esse 144 que o Victor está falando, principalmente você que vai fazer agente, escrivão e papi, vai cair na sua prova. Você vai ter que ler o sábado, ele duas, três vezes, todos os seus parágrafos. Sempre cai, especialmente o parágrafo primeiro, que é o parágrafo das atribuições constitucionais da Polícia Federal. Então, 144 da Constituição, eu repito, sempre cai na PF, vai cair no próximo domingo se a gente tiver prova, se não for suspenso judicialmente, nós estamos nessa novela como você viu no começo da live. Mas, dá uma olhadinha no 144, a gente fala muito dele na nossa aula de atribuições, quem fez o curso do Supremo está na ponta dos cascos, nós falamos, temos uma aula inteira, viu, Victor, de três horas, cara, comigo, só de atribuições da Polícia Federal. A gente fala bastante do 144 e essa é ótima, essa é ótima, o Estado não pode inovar com órgãos de segurança, ele tem que seguir lá. Lembrando que são seis incisos, né, gente, agora, e esse sexto inciso eu acho também que vai cair, Victor, que é, inciso um, Polícia Federal, dois, Polícia Rodoviária Federal, três, Polícia Ferroviária Federal, quatro, as Polícias Militares e os Bombeiros Militares, cinco, a Polícia Civil e agora seis, as Polícias Penal, a Polícia Penal, tanto no nível federal quanto no nível estadual, emenda constitucional 104, se não me falo em memória, de dezembro de 2019. Então, é coisa nova essa emenda constitucional. Então, o próprio legislador, ele só pode mudar alterando o 144 através de PEC, tá bom, gente? Exatamente. Fique atento quanto a isso. E já que você falou em PEC, vou até adiantar e depois a gente volta. É triste a gente ter que tratar desse informativo, mas é a realidade do nosso país. É possível, informativo 998 de 2020, 998 do Supremo. 998 do Supremo. Em tese, é possível a declaração de inconstitucionalidade formal de PEC de normas constitucionais aprovadas com votos comprados parlamentares. Opa! É. Sabou o Brasil? O que é isso? Só no Brasil, né? A declaração de inconstitucionalidade. de emenda à Constituição por ser, por ter sido aprovada com votos comprados de parlamentares. não vai ter nem reeleição mais no Brasil, se você disser a novo ainda, mas a PEC da reeleição lá de 97, eu acho. 96? É. Pesentão que o FHC deu pra gente. Exatamente, cara, exatamente. Mas vamos lá, ela pode ser impugnada, então. Pode ser declarada inconstitucional. E por quê? Primeiro, é plenamente possível que normas constitucionais provenientes do poder constituinte reformador sejam declaradas inconstitucionais. O que não se admite é a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Mas normas fruto do poder constituinte reformador pode ser declarada inconstitucional. E segundo, o devido processo legal previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal abrange também o processo legislativo. Então aqui é inequívoco que há uma ofensa ao devido processo legislativo nessa manifestação viciada de vontade dos parlamentares. Agora, tem que tomar muito cuidado porque se cai numa prova é inconstitucional uma PEC aprovada com votos comprados, você tende a marcar é inconstitucional. Mas só é, só se declara inconstitucionalidade se os votos comprados tiverem um condão de prejudicar o resultado daquela votação. Então, quórum qualificado de três quintos. se altera esse quórum se não fossem os votos comprados não seria aprovada a PEC é inconstitucional. Agora, se não altera não se declara inconstitucional. Você pode até fazer um paralelo lá com o processo penal sem prejuízo não há nulidade. É a mesma coisa. Se não tiver prejuízo não há nulidade. Então, só se atingir esse quórum qualificado de três quintos lá previsto na Constituição Federal. A dificuldade é provar a compra desses votos e mais difícil ainda é definir o que é comprar. Porque será que liberação de emenda parlamentar bilhões de reais liberados emenda PEC seriam constitucionais? Porque se for liberação de emenda parlamentar para os deputados votarem junto com o governo aí ferrou todos os governos estão ferrados acabou não tem que passar uma PEC mas vamos lá. Tem jeito. Próxima. Essa próxima questão eu acredito que possa cair tanto em constitucional ou até mesmo em direito civil na sua área. Informativo 1003 do Supremo desse ano 2021. O STF afirmou que é ilegítima a decisão dos pais de se recusar a proceder à vacinação obrigatória prevista em lei dos filhos menores sob fundamento de convicção filosófica ou qualquer outro convicções religiosas filosóficas nesse sentido. E por quê? O STF fez uma ponderação de interesses de um lado a convicção filosófica a liberdade de convicção o poder familiar e de outro lado o direito de saúde o direito à saúde dos filhos. Então como são filhos menores evidentemente nessa ponderação de interesses prevalece o direito à saúde dos filhos. E eu até lembrei quando eu estava dando uma olhada nesse julgado daquela polêmica clássica do direito civil em relação à testemunha de Jeová que não recebe transfusão de sangue. E existe um enunciado das jornadas de direito civil enunciado eu até notei aqui 403 que prevê que se a pessoa é maior e capaz ainda que ela corra risco de vida ela pode optar por não receber a transfusão de sangue. Agora a contrário senso se a pessoa é menor incapaz não pode mesmo raciocínio. Se o pai exerce o poder familiar se o filho é menor ele tem que vacinar. Você não tem opção vou alegar o poder familiar convicção filosófica não. Salvo o cara nesse caso porque o 403 ele é complementado pelo 138 viu Vitão? Então o 138 fala da autonomia dos incapazes que é um tema muito sensível no direito civil hoje e só dando uma palinha rápida o que vai comandar não é a idade em si não é esse critério objetivo é um critério mais complexo que é o critério do discernimento então se eu tenho por exemplo 16 anos e mostro que eu tenho pleno discernimento que eu acredito que realmente por exemplo ele fala na transfusão de medula doação de medula doação de órgãos transfusão de sangue e se eu mostro que eu tenho 15 anos 16, 17, 14 mas mostro que tenho pleno discernimento para aquela tomada de decisão no âmbito da minha autonomia existencial a autonomia do incapaz em que pese a idade deveria ser respeitada mas eu não acredito que esse nível de complexidade vá cair na prova de direito civil na PF tanto é que nem abordo isso nas aulas da PF eu abordo isso no carreiras jurídicas mas mas eu acho que a galera deve ir na onda dessa decisão do STF os pais no exercício do poder familiar não podem tomar adotar condutas que nitidamente violem a saúde e o pleno desenvolvimento e a integridade física dos seus filhos eu acho que essa que é a ideia que a galera deve levar especialmente para a prova de constitucional exatamente Bruno informativo agora 896 é de 2019 mas em razão da nossa conjuntura eu resolvi fazer uma menção a ele isso 896 meio ambiente toda hora falando de meio ambiente ontem teve operação em relação ao meio ambiente é possível editar medida provisória sobre matéria ambiental ou não STF decidiu isso no informativo 896 pode desde que sejam veiculadas normas protetivas ao meio ambiente então a gente tem que proteger o meio ambiente pode para ampliar a proteção exatamente esse é o requisito se ampliar a proteção ao meio ambiente que é um direito fundamental meta individual das presentes e futuras gerações você pode veicular normas protetivas agora para diminuir a proteção ao meio ambiente não pode e por que o artigo 62 prazo 1º traz o rol de limites materiais a edição de medidas provisórias então por exemplo não pode ser editado medida provisória sobre matéria que exija a lei complementar e o dispositivo nada fala em relação ao meio ambiente mas o STF afirmou que a proteção ao meio ambiente é um limite material implícito a edição de medidas provisórias então eu posso ampliar uma unidade de conservação por meio de medida provisória posso agora posso reduzir não será inconstitucional por ofensa ao limite material implícito a edição de medidas provisórias não pode passar a boiada com medida provisória não pode jamais bora para mais uma aí velhão vamos informativo 1007 também desse ano uma certa pertinência temática vai lá 1007 do STF já está anotado 2021 artigo 6º inciso 2º e 3º do estatuto de desarmamento da lei 10.826 de 2003 o que esse dispositivo previa nas capitais e nos municípios com mais de 500 mil habitantes os guardas municipais teriam porte direito ao porte de arma de fogo nos municípios que tenham entre 50 mil e 500 mil habitantes porte de arma de fogo apenas em serviço e menos de 50 mil habitantes nem em serviço não pode ter porte de arma de fogo o STF afirmou que esse critério é inconstitucional por ofender o princípio da proporcionalidade principalmente sobre o princípio da idoneidade da adequação e por quê? porque não há uma pertinência temática entre a densidade populacional e os índices de criminalidade é plenamente possível que em um pequeno município os índices de criminalidade sejam acentuados demais então o STF declarou a inconstitucionalidade desses critérios e afirmou que todos os guardas municipais em serviço ou fora de serviço em qualquer município no Brasil mais de 4 mil municípios do Brasil tem direito ao porte de arma de fogo então também acredito que isso possa vir em uma determinada prova ainda tem tempo ou esgotamos? temos temos um pouquinho aqui se quiser voltar naquela de administrativo se esgotou o constitucional vou falar uma de constitucional imunidade material também é outro tema que em razão dos acontecimentos pode cair pode bom o artigo 53 da constituição federal consagre tem algum informativo cara? só porque eu sou aquele aluno nerd então eu preciso saber se tem algum informativo eu esqueci 969 969 2020 tá vendo? aluno chato né cara que você arrumou vamos lá eu falo eu esqueci a imunidade material que é justamente essa supressão o afastamento da responsabilidade civil e penal dos parlamentares pelas suas opiniões palavras e votos agora a gente não pode confundir eu sempre falo isso a gente não pode confundir uma prerrogativa como um privilégio a imunidade material é uma prerrogativa dos parlamentares é uma prerrogativa da função parlamentar justamente para que ela não seja suscetível de pressões em gerências externas então não é um privilégio da pessoa e sim da função por ele desempenhada e justamente por isso com base nessa ideia o STF exige uma pertinência temática entre o discurso e a função parlamentar então pouco importa o conteúdo ainda que seja extremamente grosseiro difamante se há pertinência temática entre o discurso e a função parlamentar incide a imunidade material do contrário não no entanto o STF tem um entendimento já pacificado clássico de que discursos no interior da casa legislativa no interior do congresso nacional das assembleias legislativas nesses casos incide uma presunção absoluta que não admite prova em sentido contrário de pertinência temática entre o discurso e as opiniões então o discurso foi lá da bancada da câmara não vai não vai não poderá ser punido incide a imunidade material e o que o STF decidiu nesse precedente no caso concreto o congressista o parlamentar fez um discurso do interior do congresso nacional que não tinha qualquer relação com exercícios da função então em tese por ter sido realizado no interior do congresso incidiria em imunidade material só que aí o que ele fez ele gravou o discurso foi gravado e ele publicou nas redes sociais fora do congresso nacional por ter sido fora do congresso nacional afastou essa presunção absoluta o STF afirmou que ele poderia ser punido tanto na esfera civil quanto na esfera penal então só tomar cuidado com essa exigência de pertinência temática não é qualquer discurso que vai estar imune é eu acho que o ex-deputado também Jair Bolsonaro é um bom exemplo que foi condenado a pagar dando moral a deputada Maria do Rosário ao dizer há alguns anos que ela era tão feia que não merecia ser estuprada é bom a gente lembrar dessas coisas que ele foi condenado a pagar uma indenização só o vingando de 200 ou 250 mil reais a título de dano moral a título de dano moral àquela deputada e o STJ mesmo falou peraí a imunidade não é uma proteção absoluta a imunidade não vai permitir abusos abusos indevidos na liberdade de expressão então o deputado Jair Bolsonaro à época foi condenado por ter dito essa expressão extremamente machista e ridícula contra uma mulher contra uma deputada né cara a gente não pode esperar nada diferente dessa pessoa e aqui aproveitando a liberdade de expressão é um direito fundamental preferencial mas não é absoluto não existem direitos fundamentais absolutos perfeito não mesmo que claro bom então pra gente e essa é uma frase né cara não exige direitos fundamentais absolutos é uma frase que tem que estar na peça tá gente quando você for fazer só a peça essa frase tem que estar lá dentro na peça prática de delegado na sua representação que é a peça que nós apostamos lá pra domingo essa frase tem que estar na sua peça a gente fala muito isso na aula de peças que todos vocês assistiram no Supremo espero eu fala Vitão vamos acabar isso aí cara vamos lá então última última informativo informativo 970 do STF 2020 também 970 do STF 2020 nessa decisão o STF não referendou uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio na ADPF que trata do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e por quê? o ministro Marco Aurélio de ofício determinou uma série de medidas a serem adotadas para proteger os presos em relação a pandemia da covid de 19 o que o STF afirmou? não pode o relator considerar uma liminar de ofício e por quê? primeiro isso ofenderia a inércia adjudicante você precisa de provocação e segundo e principalmente porque nesse caso como não havia pedido houve uma ofensa ao princípio da distrição porque no controle de constitucionalidade a causa de pedir é aberta o STF pode declarar a inconstitucionalidade com base na Constituição Federal na DCT nas emendas à Constituição nos tratados internacionais direitos humanos que tenham sido internalizados lá na forma do artigo 5º parágrafo 3º agora preâmbulo não preâmbulo tem mera força interpretativa não tem força normativa agora o pedido é fechado o pedido se aplica ao pedido princípio da distrição princípio da congruência com exceção da inconstitucionalidade para arrastamento então o STF está vinculado ao pedido e como não havia qualquer pedido de eliminar isso se caracterizou como uma ofensa à distrição e um julgamento ultra petita o STF caçou a eliminar do ministro Marco Aurelio cara a gente deu mais de 20 dicas aqui Vitão sensacional só elogios aqui só elogios aqui cara você preparou demais a sua participação na live federal velho é muito legal a gente dar oportunidade a garotos que estão surgindo caras competentes como você eu nunca te falei isso publicamente mas eu sou muito seu fã eu te falei que você viraria professor lá na prova oral quem não sabe o Vitor na prova oral lá de delegado Minas e a gente vai preparar essa galera também no simulado de prova oral lá em outubro para delegado federal aguarda eu quero todos vocês em outubro comigo na preparação para a prova oral de delegado na hora que eu ouvi o Vitor fiz umas perguntas lá para ele no simulado de prova oral eu falei velho você vai ser professor falei eu tenho olho clínico eu olho e falo eu sou igual olheiro de jogador esse cara vai jogar bola acabou o simulado a gente estava bebendo um cafezinho que você chegou lá perto e falou pô seu pai me mandou uma mensagem seu pai deve estar orgulhoso você vai ser professor seu pai está aqui seu pai já mandou comentário meu pai está aí eu não vi não já mandou comentário que seu pai é gente boa demais ele e minha mãe devem estar assistindo orgulhosos do filho faz parte com certeza e aí eu te falei não foi? falei você vai dar aula falou e não deu outra não errou graças a Deus você vai crescer muito ainda é só o começo obrigado pela dedicação que você tem tido aos projetos determinação é o que não falta o pessoal acha que concurso é genialidade isso não existe concurso é determinação tudo na vida talvez não tudo mas 99% das coisas é determinação e ética o resto vem com o dia a dia a gente consegue as coisas isso é o que sempre me ensinaram e Bruno aqui só para a gente finalizar eu olhei as duas últimas provas da PF em administrativo constitucional mais ou menos 30 questões pelo menos 6, 7 questões de jurisprudência então vamos torcer para algumas a gente ter matado hoje aqui acho que a gente matou muitas aqui acho que o que vai cair de jurisprudência de informativo desculpa de jurisprudência de STJ e de STF em administrativo e constitucional você a Flavinha e o Gustavo mataram aqui na live federal e eu convido a todos que não se inscreveram para se inscrever agora no Hora H do Supremo que começa hoje hoje meio dia eu estarei lá abrindo o Hora H de agente escrivão que também ajuda para quem vai fazer paploscopista e amanhã o grande evento para delegado de Polícia Federal já temos milhares milhares mesmo milhares de inscritos no Hora H ajuda muito então eu quem não se inscreveu quem não se inscreveu eu indico que vá lá e se inscreva porque é top beleza Vitão obrigado meu velho se cuida boa quinta-feira bom trabalho para você eu que agradeço muito obrigado um abraço para todo mundo valeu gente até mais tchau tchau ah o cara aqui ó estou te perguntando aqui ó qual o seu Instagram arroba victormatos com dois t's arroba victormatos victor né com c matos dois t's beleza beleza velho sigam o Victor lá valeu velho obrigado um abraço tchau tchau até mais